Quinta é dia de TBT e eu separei aqui 6 defesas de Dalton que foram fundamentais para o nosso acesso, já que ele praticamente acertou sua permanência para 2023. Então já deixa o like, se inscreva, compartilhe, espalhe esse vídeo, vire membro 299, você ajuda demais aqui o canal. Peço para você também baixar o aplicativo da OneFootball, são mais de 10 ligas diferentes, você pode escolher o seu time do coração, tem estatística, tem tempo real, tem scout, são várias notificações diferentes e você pode, claro, assistir ao Campeonato Alemão dentro do aplicativo. Baixe o link, está na descrição ou pelo QR Code que está aí na tela, você pode baixar tanto para Android quanto para iOS e ajudar quem ajuda o canto. Bom, vamos nessa. Primeiro eu separei, claro, as defesas contra o Mirasol, um lance onde ele pega uma bola difícil e depois o lance que ele defende duas seguidas. Vou colocar aqui para você ver. Tem o Pará ultrapassando, levantamento, meio da área, Paulinho na trave! A bola sobra, Osman bateu, defendeu Dalton! Sobe, dois na barreira ali só para, de maneira protocular, olha o Pará, levantamento, a bola passa, Dalton, de novo rebote, Dalton! Espetacular, Dalton com duas defesas! Vai se consagrando o goleiro Dalton no Vitória agora para dar aquela esfriada, Rafa Oliveira. Depois desse lance, não pode deixar de ter a defesa contra o Paissandu. Quando estava 0x0, Vitória com um a mais, Derley sai na cara dele e ele salva o Vitória. A construção pode ser interessante, de lado de pé, passou! Olha o perigo, Derley, para sair o primeiro gol do Paissandu no jogo, Dalton! Olha a bola de Lond, Robinho, fora! Desperdiço, uma chance espetacular, o Derley! Uma chance incrível para abrir o placar num jogo duríssimo para o Paissandu. O goleiro Dalton se agiganta e faz uma defesa incrível, depois o Robinho vai para fora. E agora a gente tem uma sequência, né? Contra o ABC no Barradão e contra o ABC lá no Frasqueirão. Ambos os jogos terminaram 0x0, muito por conta das defesas dele também, né? Vou colocar aqui na sequência para você ver. Bola para Fábio Lima, levantamento à grande área, vamos ver quem sobe o desvio, Dalton! Defesa espetacular do goleiro Dalton! E para encerrar, a defesa contra o Figueirense no Barradão quando ainda estava 0x0. O bloqueiro do alemão já vem para cima dele. Boa bola nas costas da zaga para o Andriu. Escapou da marcação, bola para o Tito, para sair o primeiro, bateu o Dalton! Espetacular o goleiro do Vitória! O Moacir ainda vem, o Figueirense vem à carga. Bola à esquerda com o Zé Mário, Dalton fazendo... É isso, galera. Essas foram as defesas mais importantes de Dalton. Faltou alguma? Deixem aí nos comentários. Tamo junto, um abraço. E aí